Música Sentir por não te conhecer Deixar por não querer parar Falar por não saber agir Rezar pra ver você voltar Tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão como a gente pensou Mas a hora não dá pra fingir que isso tudo é amor Você me engana tão bem Eu fiz o que acredito Eu gosto de mentir também Eu só não admito Correr por não saber andar Ter pressa em te reconhecer Não sei porquê que isso me dá Me dá tanto medo de você Ah, tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão como a gente pensou Mas a hora não dá pra fingir que isso tudo é amor Você me engana tão bem Eu fingi que acredito Eu gosto de mentir também Eu só não admito Eu também me amo Mas a hora não dá pra fingir que isso te прошu Eu ainda sei Eu sei que eu já me engança Eu me engança Eu chamo de mentir também Eu sempre me engança Eu só hei Eu realmente me engança Legenda Adriana Zanotto